A CIDADE NO BRASIL Estou. Pobles, tenho um bispo a fazer. Estás? Quanto é que bate, boy? Um milhão. Estás tranquilo, dá o bispo perfeito. É mais depressa do que corre o Bugs Bunny. Se ele gasta, está à porta. Hoje o negócio é de coca. Há transferência e é na roca. Por um milhão, refazes a troca. Já nem restam canoca. Para variar, ninguém destoque. A judiciária controla as áreas. A ver se ninguém aboca. O bispo corre o leite. Este neite novo feito. PCBs e malfocas. Dão-nos próprios tipo tight. Lá vem ela. Sabendo que é bela. Cashman e Visa cards. E tu ficas naquela. A dama chega de RS. E tu caes sem stress. Ela não falha. Ela mexe. Chachora e é pop dress. Isto é Bonnie and Clay, dual style. Mas a solo. Pop rock, rap, guardiões da sub-sol. Rala! Lá vem ela. E ela sabe que. Ela é bela. E ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Lá vem ela. E ela sabe que. Ela é bela. E ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Estilo executivo. A pausa em cenário. Maquiagem charme. Ninguém disse o contrário. Ela é sabida. Licenciada. Bate-se. Com carros de alta cilindrada. Roda casinos. Hotéis de 5 estrelas. Festas Jet Set. Não paga despesas. Brindas Japão na mesa com empresários. Procurei diamantes, ouro e velhos otários. Viva a bala. Faz compras com Visa. Falta à porta de quem dá garantia. Acompanhante em viagem de negócio. Os doites acabam. Em filmes porno. Objetivo comprido. Eu não devido. Tens provas. Pagam-te para calares o bico. Ei. Eu conheço o teu estilo. Tu queres basar que o guito e o que o termido. Lá vem ela. E ela sabe que. Ela é bela. E ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Lá vem ela. E ela sabe que. Ela é bela. Ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Lá vem ela. Ela sabe que. Ela é bela. Ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Lá vem ela. E ela sabe que. Ela é bela. E ela sabe que. Só naquela. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. Ela é artista vigarista. E tu sabes que. Ela é artista vigarista. 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 Tô boa, hein? Perfeito. Perfeito.